Eu andei reparando como a gente segue forte Nos distraindo com mais tris Esquivando das mazelas da noite que vira dia Nos distraindo pra não ver As flores que viram espinho sem motivo e nem porquê A gente canta e canta A gente dança sem querer dançar Cansa e descansa E toma fôlego pra continuar Eu peguei refletindo sobre como ninguém quer pensar Nos distraindo com euforia Som alto, gente, tudo em total sincronia Nos distraindo com novidade Fugindo da raia, enxapado de liberdade A gente canta e canta A gente dança sem querer dançar Cansa e descansa E toma fôlego pra continuar A gente dança sem querer dançar A gente canta e canta A gente dança sem querer dançar Cansa e descansa E toma fôlego pra continuar A gente canta e canta A gente dança sem querer dançar Cansa e descansa E toma fôlego pra continuar Valeu?